Bom dia, pessoal. Muito bom domingo para você que está nos acompanhando aí. Todo domingo, depois da missa, eu gosto de dar uma volta aqui no Pico do Amor, aqui na Mata do Intelecto, dar uma descansada e respirar um ar mais gostoso e mais puro. E nesse domingo não vai ser diferente. A gente já transmitiu a missa aí e agora a gente vai dar aqui um giro pela mata. Vou subir aqui até lá em cima do Pico do Amor, como eu sempre faço. Desço ali pelo memorial, mostrando para vocês um pouco mais de Itabira e chego até na concha acústica. Então você é meu convidado aí para estar conosco hoje, fazendo essa volta. Tem uma volta bacana. Vocês podem ver aqui a entrada. É uma entrada legal. Está limpo o parque, apesar de a gente ter aí, teve ontem um show muito grande. Mais de 3 mil pessoas estiveram aqui no parque. Tudo bacana, foi muito bem organizado pelo que falaram para a gente. Então eu vou mostrar para vocês mais uma vez o Pico do Amor, mostrar aqui o memorial, dar um giro aqui para você poder ver, conhecer e compartilhar esse local com o local que vale a pena. Quem está em casa aí pode animar a sair neste domingo e dar uma volta. O ar está muito bom aqui hoje, viu gente? Está muito gostoso, viu? Muito puro, viu? E é muito bom vir aqui, que é um lugar nosso, um lugar de Itabira, um lugar que tem história, um lugar tradicional. Então nós vamos iniciar esse giro aqui. Vem comigo para vocês poderem ver um pouquinho aí do Pico do Amor. Vou virar a câmera aqui, está virada, vira a câmera e vamos aqui dar um giro aqui pelo Pico do Amor para que você possa conhecer um pouquinho aí essa beleza que é o lugar aqui. Está aí a portaria. Vamos lá, a roleta de ontem está aí ainda, né moço? Bom dia. Olha o tio aí, ó. Ei tio. Está aí, ó. Vamos lá em cima então? Vamos lá? Aí você vai ver, né, que lugar bonito que é. Está aqui um mar gostoso, viu gente? Lorival Ramos. Meu amigo Lorival, comandante Lorival. Um abraço para o senhor. Estamos aqui, olha que lugar bacana de se ver aí, gente. Lindo demais da conta, hein? Isso aqui, Lorival, é igual cocais aí, viu? Uma hora dessa nós vamos marcar para nós dois dar uma volta em cocais aí, mostrando aí as belezas naturais aí da querida cidade Barão de Coccais. Inclusive as pinturas rupestras, né, Lorival? Pouca gente conhece o patrimônio aí, né, da humanidade. Bom, eu vou estar subindo aqui agora. Uma trilha, a gente sobe. É um mar gostoso, gente. Viu, Cristiane? Bom dia, bom domingo, viu? Então um mar gostoso aqui. Você dá uma oxigenada, né, no sangue, viu, gente? É muito bacana. Vamos aí compartilhando, vamos aí dividindo as experiências, né? Tenho hoje vários compromissos que eu vou estar transmitindo para vocês de casa. Não sei como é que está a imagem, espero que seja boa, viu? Dá uma parada aqui para vocês verem aí, ó. Olha que maravilha, gente. Que lugar espetacular, viu, gente? O lugar aqui é lindo demais da conta, muito bonito. E você é meu convidado hoje, hein? Acompanha esse giro, né? Aí, ó. A trilha aí, ó. Vamos subindo, né? Vamos subindo aqui. Essa trilha. Esse que é um dos pontos turísticos mais bonitos de Itabira. São vários. Aí, ó. Ei, Marcileia, bom dia. Está precisando, né? Chama a família e vem para cá, viu? Aí, o bairro Penha aqui em Itabira, gente, ó. Olha o bairro Penha aí, ó. Olha o céu. Gente. Nenhuma nuvem no céu. Olha que lindo. Né? Podem ver a direita do vídeo aí, pessoal. O Valério lá, ó. O clube do Valério, viu? Vem. Ao fundo aqui, o bairro Penha. Vila Paciência e o Cauê lá, ó. Viu? Aqui é a minha direita. À esquerda, aliás, o bairro Pará. Vamos lá. Vamos subir? Vamos subir na trilha aqui. Vocês vão acompanhando comigo aí. Nesse giro pela cidade de Itabira que a gente faz todos os dias. Daqui a pouco nós vamos estar transmitindo o show que vai ter aí, o show solidário, viu, gente? Vai ter um show solidário aí para ajudar o Marcos. Tá? Vai ter algumas pessoas ali se divertindo. Aí, ó. O Cruzeiro aí, ó. Vale uma falta, né? Ô, Júbia. Sarou, Júbia? No quintal aqui, ó. No quintal da sua mãe aqui, hein, Júbia? Um abraço, hein? Ei, Leila, bom dia. Vou fazer um selfie aqui porque tá muito bonito aqui hoje. Sarou, Júbia? Sarou a coluna? Mas é, viu, gente? Isso aqui é o quintal nosso. Quintal do... Pessoal do Campestre, hein? Vamos lá. Então, pessoal, tá aí, ó. Cruzeiro. No Pico do Amor. Lindo demais a conta, né? Umas famílias aqui brincando. Soltando papagaio. Chegamos no Pico aqui, né, gente? E um papagaio bonito aí, Júbia, ó. Papagaio do Cruzeiro aí, ó. Vem? Chegamos, então, no alto. Aqui do Pico do Amor. Tá ele aí, ó. Pico do Amor. Vem? E vamos lá. Vamos chegando, então, aqui no... No mirante. Pra você que... Que aí tá mirando, sabe o que eu tô querendo dizer. Tá aí, ó. O mirante do Pico do Amor. A concha acústica embaixo, onde teve o show ontem, ó. O pessoal tá aí. Fazendo a limpeza, né? O rescaldo do evento de ontem. Tá aí a concha acústica. E a querida cidade de Itabira ao fundo aí, ó. Assim, é muito bacana, muito bonito. Cidade de Itabira. Ela não merece passar pelo que ela tem passado nos últimos tempos, não. Viu, gente? Uma cidade que precisa, assim, de mais carinho, mais respeito da gente, né? E você que tá me ouvindo aí, ó. Me assistindo, é a mesma coisa. Vem? Olha aí, ó. Olha que visão linda da nossa cidade aí, ó. Vem? O pessoal tá lá fazendo a limpeza, passando um som ali embaixo. Tem mais show aí hoje. Tem mais eventos aqui hoje. Tem eventos aí durante toda a semana. Esses eventos do Festival de Inverno, né? Meu amigo Valdeci Antônio, Silvio Antônio. Bom dia! Como é que tá o domingo aí? É? Bacana demais a conta concha aí, ó. Ficou bonita, ficou reformada, né? É um ponto turístico aqui da cidade de Itabira. O pessoal tá lá passando o som. Tem uma turma gravando lá. Eu vou chegar lá embaixo pra ver quem é que tá lá gravando. Né? Vamos descer? Tá aí, ó. O Pico do Amor tá aí, ó. Né? E... Vamos descer aqui. Ver o que que tá rolando lá embaixo. Vamos descendo? Vai colocando seus comentários aí que eu vou... Mandando os abraços, viu, gente? Ô, Zé Cássio. Um abraço. Kelly Dias. Aí, Kelly. Olha que bonito aí, Zé Cássio. Aí, Júbia. Alô, Júlio. Julinho tá aí acompanhando a gente. Aí, Kelly. Ô, Júlio, um abraço pra você, meu filho. Pede a sua mãe pra te trazer aqui no Pico do Amor. Olha que lugar lindo. Aí, ó. Olha. Tira uma foto aí, pessoal. Faz um... Faz um... Como é que chama isso? Um print screen da tela aí, ó. Pra fazer um print screen da tela. Eu vou tirar a foto. Porque eu vou guardar essa imagem pra mim aqui, viu? Sou bobo, nada. Você que tá me acompanhando aí, ó. Depois eu vou postar as fotos aí. Né, gente? Pra que você... Olha que foto linda aí, ó. Dá um print screen aí. Na tela. Vamos descer. Vamos subir no Pico do Amor. Agora nós vamos descer. Vamos lá embaixo. Vamos ver o que que tá acontecendo lá. Quero deixar... Quero mostrar pra vocês um detalhe. Que é... A escada que eu tô descendo, feita de canga. Que é uma pedra porosa. Que nós temos aqui na nossa região. E eu quero mostrar pra você, ó. Olha aí, ó. Isso aí é o canga. Ei, Lucilene. Bom dia. Essa escada é feita de canga, ó. Vai até lá em cima, ó. Vamos descer. Vamos ver quem é que tá gravando. O que que tá gravando ali. Vamos chegar aqui perto da concha. Vamos chegar aqui perto da concha. Vamos descendo aqui, ó. Ei, Maria Martinha. João do Socorro. Bom dia. Descendo as escadas aqui, viu, gente. Vamos até lá embaixo, ó. Olha lá, ó. Lá em cima. Olha que bonito aí, ó. Tá aí, pessoal brincando. Vamos descer aqui as escadas. Vamos lá. E o que tá rolando aqui? Ó, a turma ensaiando aqui. Fazendo um clipe aqui. Vamos lá. Ei, rapaziada. Bom dia. Tamo ao vivo. O que que tá rolando aí? Falou, Thiago. Oi, tô. Gente boa. Tamo ao vivo aqui. Mica, que barba é essa, meu irmão? Ah, cara. Isso aí. É. Depois que eu casei, essa barba é minha. Quem que é a turma aí? Apresenta pra nós aí que tá mal vivo aqui, cara. Cara, e tô. Deixa eu chegar perto aí. Que dali é o Nathan. Terei uma ideia. Pera aí. De boné aí, boca aberta. Vamos lá. Primeiro, um bom dia pra você, cara. Bom dia, beleza? Tudo joia? Beleza, graças a Deus. Apresenta a turma aí pra gente. Primeiramente, ali o Nathan. Que dali é de... Beleza. O de óculos escuro ali, ó. O Brad Pitt ali é o Eliel. Eliel, beleza? Esse com a barba igual a minha aqui. É, na dele é mais bonito. Ah, rapaz. É o Adriano. Adriano, beleza? Esse aqui é o... Esse aqui é o Wilber. Eu gostei do improviso, viu, Wilber? Esse cara aqui é o que filma tudo aí. Bacana, eu gostei do improviso ali. E ali em cima ali é a Letícia. Olha que linda. Bom dia. Tudo bem, linda? Com a Bela, que é a filhinha dela. E tem a pequenininha também ali, ó. Esqueci o nome dela. Nutella. A Nutella. A Nutella é a linda lá. Nutella. Tudo bem, Nutella? Oi, Nutella. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá, gente. O que que tá rolando aqui? A gente tá ouvindo. Muita gente acompanhando aí. As páginas todas que a gente tem. Vai lá. Pois é. Nathan, eu posso deixar ele explicar melhor? Não, eu vou lá conversar com ele. Você vai lá conversar com ele? Então, a gente tá gravando aqui um vídeo, uma paródia de segurança pra CIPA. E vamos lá ver o que que vai sair hoje aqui. Eu sou cipista também, cara. Isso aí, vai lá. Vamos chegar aqui perto dos meninos. É mesmo? Bacana, né? Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui. Vai lá, Nathan, conta pra gente. Bom dia, tudo bem? Vai lá. Bacana. A gente tá fazendo uma... Tem um concurso na empresa sobre segurança do trabalho. Empresa? A Vale. A Vale, né? Bacana. Aí a gente tá aproveitando o domingo de manhã aqui pra fazer uma... Gravar uma paródia pra colocar no site da empresa relativa à segurança. Segurança em primeiro lugar, né, cara? Com certeza. É, legal. E aí vocês vão tocar, vão fazer a paródia? Isso mesmo. Nós vamos tentar acompanhar o Adriano aqui, né? É, Adriano. O nosso artista aí, o nosso cantor. Legal. Deixa o Adriano falar um pouquinho. Você apresenta pra nós. E aí, bom dia, pessoal. Bom dia, Heitor. É, igual o Nathan falou, né? A gente tá aqui de... Hoje, pela manhã, a gente planejou ontem, né, Nathan, de vir gravar essa música aqui nesse local bacana, na Concha Acústica. É, e, cara, igual a gente falou, segurança em primeiro lugar, Heitor. A gente, não só internamente, mas o mais importante de praticar segurança é fora da Vale, né? E a gente leva isso pros nossos lares e dissemina aí onde a gente passa. Então, assim, essa é uma demonstração de preocupação com a segurança. Bacana. E como vocês são artistas, toca aí pra gente ver aí, né, gente? Vamos ver, tem primeira mão aí. Beleza. Não vou atrapalhar a gravação de vocês, não. Vou só um pedacinho pra ele lá, vamos lá. Comportamento inseguro Não faça no escuro Padrões de trabalho vão te ajudar A vida é curta Mantenha a luta O planejamento tem que valorizar Eu tenho meus sonhos Eu tenho meus planos E voltar pra casa é meu maior prazer Os procedimentos operacionais Vão me ajudar Meus sonhos realizar Não pense em se desvirtuar O incidente não escolhe o lugar Nunca diga Nunca diga Que não vai dar O dano zero Vamos alcançar Basta você acreditar Basta você acreditar É isso aí Muito chique, pessoal Vai lá, bom trabalho pra vocês Obrigado Tá então, pessoal, aí Vamos fazer o selfie Vem cá Rapidão Eu sei que vai sair do lugar aí Mas deixa eu virar aqui, ó Acho que aqui vai ficar melhor Cheguei, levanta aí, pessoal Levanta Você vai virar, né? Não, não Tem que ser no contraluz mesmo aqui Vamos lá Atrapalhei vocês um pouco, mas Que dê aqui Cheguei, cheguei Quer vir, linda? Vem, linda Vem, linda Vamos lá Aí, pessoal Alô, Sebastião de Herói Bom dia Tá acompanhando a gente aí, né? O Pablo tá lá em Portugal Acompanhando a gente também Aqui Aqui O que vai dar, viu? Uma Duas Bom trabalho pra vocês aí, menino Desculpa atrapalhar Nada Deus abençoe Nada Que Deus abençoe Prazer ver Prazer meu Juízo Gostei da barba, viu? Falou Anota meu telefone aí Pra você mandar pra mim qualquer coisa Vai lá Já que eu vou estar publicando lá Aí, pessoal 9 8 8 07 07 5 4 03 03 Qualquer coisa que você precisar, cara Muito obrigado, tá? Muito obrigado Um abraço pra você Tchau Tá, então, pessoal Bacana demais A turma tá aqui fazendo, então O clipe Né? Gravando um clipe Lindíssima música O Adriano Pô, uma voz Maravilhosa Vem Vai gravar depois Vem, vai gravar, tá? Vai gravar Lindinha demais ali A galera Né? E Pegamos em primeira mão, então Vou afastar pra não atrapalhar A gravação do pessoal Né? Vamos lá Vamos subir Vamos subir Vamos subir E vamos lá O pessoal tá aí fazendo a gravação Espetacular, gente Vamos lá É isso aí Itabira é isso, gente Né? Pessoas Famílias Gente Né? Fazendo assim Nessa volta Viu, Leila? Né? O Martião tá aí Né? Dando essa volta Dando essa volta pela cidade Despretenciosamente Daqui a pouquinho Eu vou lá no meu amigo Carlos Ver as carnes lá, né? Vão lá, Deiró Vão lá comprar um assado Daqui a pouquinho Eu vou lá comprar um assado Então tá aí, gente Concha acústica Olha essa imagem aí, pessoal Lindíssima Lindíssima imagem, né? Então vamos subir Vamos lá Vamos no memorial agora Vamos subir aqui as escadas Desejar boa sorte pros meninos ali Adorei a música Adorei a música, viu, gente? Né? E Penso que Muito chique Ei, Zélia Tudo bem, querida? Tô subindo as escadas aqui, Zélia Aí a pausa agora pra respirar E vou usar um caminho alternativo Ei, Sônia Bom dia Ah, que bom, viu, gente? Que ar puro Ó Delícia, viu? Eu se fosse você Pegava esse celular que você tá assistindo aí, ó E vinha aqui no Pico do Amor Que beleza, viu? Espetacular Olha o memorial aqui em cima, gente, ó Né? O lugar tá bonito, viu? Ei, Kate Bom dia Priscila Bom dia O lugar tá bonito Tá bem cuidado Não é? Tá limpo Vamos subir Ei, Bárbara Medeiros Bárbara Você é filha de Alex, Bárbara? Se for, seu pai era meu amigo, hein? Ah, Dilcim Viu as fotos aí, Dilcim? Pegou as fotos aí? Só foto boa, hein? Me manda no zap Lá que eu vou mandar no seu zap mais tarde, tá? Olha o bairro Campestre aí, gente, ó Lindo demais isso aqui Aí, a Mata do Intelecto Patrimônio de todos nós, ó Pausazinha Né? Ah, você é filha do Joaquim, né, Bárbara? Um abraço aí, viu? Deus te abençoe Um abraço no seu pai aí Tá? Olha, gente, olha que lugar bonito E aí o pessoal fica naquele Tem que Itabira não tem nada Aqui Itabira não tem nada pra fazer Ah, claro que não tem Você só fica dentro de casa O que você quer, gente? Tá aberto aqui hoje o dia inteiro Né? O Pico do Amor Tá aberto o dia inteiro Até as 17 horas Fala que vai comprar um frango E vem pra cá Vem fazer um piquenique com a família Né? Vem Bater um papo com a turma Sei lá Né? Vem aqui É, conhecer Essa maravilha que é isso aqui Ó Tá? Ó, gente O ar é tão diferente Olha que tá no meio da cidade de Itabira, né? Mas o ar é tão diferente Que vocês não imaginam Sabe? Não tá frio, não Tá, é... Tá úmido Tá gostoso Né? Ó o memorial aí, gente Ó Tá úmido Tá gostoso Viu? Vamos lá na trilha aqui Mostrar a minha cara pra vocês Só quer me vir, hein? Aí, ó Vamos lá na trilha Ah que bonito aí, gente Ó Ah, meu pai de céu Ó, Haroldo Bom dia, sô Você tá em Porto Seguro, meu amigo? Como é que você vai pra Porto Seguro e não me chama? Você sabe que a minha paixão é isso aí, rapaz? Já fui em Porto Seguro umas 16 vezes já, viu, Haroldo? Se tiver serviço pra mim Você fala que eu tô mudando pra aí, viu? Tá? Então a turma toda aí curtindo a gente Turma de Itabira, como é que é? Me chama que eu vou com você, sô Minha paixão aí É a Praia de Pitinga, meu filho Ô meu Deus do céu Vem? Aí, ó Bacana, viu? Ó Que maravilha Deixa eu virar a câmera aqui Vocês não tem que ver nem eu, não Vocês tem que ver a natureza Oi Oi, gente Ah, meu pai Ih, tá chegando famílias aí, ó Vamos lá em cima ver o memorial Vamos lá Um abraço pra essa turma aí, viu, Haroldo? Que tá em Porto Seguro Deus que abençoe vocês aí Ó o pico do amor Vamos lá Fala, meu jovem E aí? Beleza? Bom, né? Bom dia Bom dia Aqui os banheiros Ó o memorial aí, ó Oi, Regina Bom dia, hein? Se não veio conhecer aqui ainda, Regina Venha, viu? Tá? É aqui o pico do amor E memorial Carlos do Monte Andrade Aí, ó Que lugar bonito Olha que maravilha, gente Olha Cachorrinho passando Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo, a cachorrinha Tá vendo aí, ó Tá aí, ó Você que tá meio depressivo Meio triste Eu sei que foi abandonada Pelo marido Pelo namorado Você que tomou bolo Ontem Que foi sábado Né? Vem pra cá Que aqui você fica bem, viu? Sei que a mulher brigou com você Igual a minha brigou comigo ontem Eu acordei quatro e meia E fui dormir na meia-noite, gente Só trabalhando Pode vir pra cá Se quiser pra trazer alguém Se não der sozinho É melhor ainda, viu? Eu sou capaz de deixar essa 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 câmera filmando aqui Vinte e quatro horas O Haroldo, um abraço Águida, Sônia, Rosão Onofre, Homero Ângelo, Roberto Um abraço pra vocês Estão em Porto Seguro E pelo amor de Deus Não faz isso comigo não, viu, Haroldo Nossa Senhora Tá? Um abraço pra vocês aí Toma pra mim uma gelada aí Viu? Então aonde? Não tô à toa Então aonde? Em Pitinga Né? Onde vocês estiverem aí Que Deus abençoe o domingo de vocês Bom proveito, viu? Né? Que Deus abençoe vocês aí Tá? Me convida que uma hora Eu vou com vocês aí Eu já fui umas 15, 16 vezes Pra Porto Seguro Não paro de não O lugar realmente é Melhor que Itabira Só Porto Seguro Não é melhor que Itabira, né? Mas igual Itabira É Porto Seguro, viu, gente? Tá aí, ó Olha que lugar bonito, gente Aqui no fundo aí, ó É a Mata do Intelecto O Hospital Carlos Chagas Tá encrustado no meio dessa mata aí Viu? Turma tá aí, ó Né? Bom Vamos ali que eu vou fechar o giro já, já Vou bater um papo com o Drummond aqui Esse que é o nosso Drummond é o cara, né, gente? Drummond é tudo de bom Quem não gosta de Drummond É quem não gosta da vida Quem não gosta do amor Olha a imagem Eu vou passar por cima dele aqui, né? Ah, um abraço pra turma E a Raul da Ajuda aí, ó Vou passar por cima do Drummond aqui, ó Olha aí, ó Olha que lindo, gente Não é realmente um lugar Abençoado por Deus? Olha aí, ó Um abraço aí, Haroldo Feliz aniversário, viu, meu amigo? Deus te abençoe Uma pena não estar perto de você Pra te dar um abraço aí E tomar uma água de coco aí, viu? Eu tomo uma média de 15 água de coco Por dia aí em Porto Seguro, tá, Haroldo? Viu? Deus te abençoe, tá? E é um Porto Seguro Mas vamos com uma moderação e com cuidado, né? Tá aí, gente, ó Cidade de Itabira E vamos fechar o giro aqui com ele Né? Poeta maior Vou virar a câmera aqui Pra vocês me verem do lado dele Vamos lá, Drummond Agora é nós dois contra o resto Ai, ai Aí ele aí, gente, ó Deixa eu fazer uma foto com ele aqui Aí, ó Eu e o Drummond Aí ele aí, gente, ó Bacana demais Muito bem, pessoal Tá aí o nosso giro Pela cidade de Itabira Daqui a pouquinho eu volto De outro lugar De outro ponto, né? Daqui a pouquinho eu volto Tô com a intenção de ir lá no Areião Lá no Comercial Galeto Ver as carnes que o Carlos Preparou pra gente hoje E provar dessas carnes Que são carnes deliciosas E você, meu convidado A estar comigo aí Nesse giro que eu faço Pela cidade de Itabira Pra que a gente possa realmente ter Uma cidade Mais conhecida E mais melhor De boa Mais melhor de boa Olha só esses giro aí Com vocês aí, ó Ai, que bacana, gente, ó Lindo demais, ó Um grande abraço E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Funda aí o memorial E aqui na frente A mata, a linda mata Do intelecto Um abraço, pessoal Até mais Tchau